Eita, tu ouviu, irmão? Tá com fome. Eu acho que pode ser que o trabalho que você fez lá fora esteja dando resultado agora, né? Quem? Por quê? O bagulho pode estar jogando pra ele. Tá louco, tá louco. Uma wendyzinha. Viajou na manhã, você tá doido. Imagina se ela fazia uma wendyzinha, irmão. Tá louco. A filha dela. Meu Deus do céu, duas. Nossa senhora. Era criando uma criança. Eu jamais sou criança. Eu pensei. Eu sou muito... O lindinho. Dorona. O lindinho. O seu amigo vai dormir, tá bom? Hã? O seu amigo vai dormir. Vamos nessa gente. Deixa eu te falar só uma coisa, você sabe quem era Isafe? Oi? Você sabe? Tá ligado. Tá ligado. Você sabe o que ele te falou? Não. É o meu bebeu. Deixa eu te falar, esquece. Olha o meu bebeu. Te amo. É bom. Dorme bem. Dorme bem. Você tá no meu coraçãozinho. É. Amanhã tem prova. Amanhã tem prova. Hoje tem prova. Viu? Viu vida. Lá viu. Lá viu. Você vê eu cheirosa hoje aqui, quando você vem me dar uma vez, tá cheirando. Jamais eu pedi dessa doida. Não, tem dias que eu cheguei no cheiro de do que eu. Mas você sempre tá cheirando. Você nem ia falar isso não, tá? É, eu sei o que ele quer falar. Eu nem falei, né? Eu sei. Boa noite, boa noite. É, eu sei. Boa noite, tá? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Amanhã a gente vai ganhar a prova de qualquer jeito. Quando você tá na aula, você tá assistindo, se não tem jeito de entender tudo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Acho que agora eu vou conseguir dormir. Boa noite. Você conhece aquela amiga do Pânico, mãe? Obrigado. É a amiga da... Amiga aqui da... Da Wendy. Tá roncando. Tá roncando, né? Nossa, a lãs voltou. Tá roncando. Tá roncando. Tá roncando. Tá ronando. Tá ronando. Tá ronando. Dessa spots na lição acumulé. Nós vamos agora. Tchau. Tchau. Pim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.